Hoje você vai aprender, hoje meu irmão, se você não tem medo de alienígena, hoje você vai ter. Eu trago pra vocês não um caso, mas três, três casos de intervenção alienígena na Rússia. E os delatores estão todos mortos. Trago pra vocês porque depois de um tempo, 40, 50 anos, os documentos eles são vazados. Inclusive teve uma declaração de um russo no Fórum Econômico Mundial dizendo, inclusive sobre o Lago Baikal, que era a hora dos seres humanos conhecerem, terem consciência da existência de alienígenas. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Recomendo fortemente que você compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Nos ajude apoiando esse projeto, tá? E quem quiser conhecer o meu trabalho, aqui na descrição você tem maneiras e meios de me encontrar. Quando tiverem aberto as vagas você vai encontrar por aqui, tá bom? Pois bem, senhores, nós temos aqui essa versão em português brasileiro que eu vou trazer pra vocês aqui. Porque a coisa ela é sinistra e não é a primeira vez que aconteceu não. Existe um lago na Rússia chamado Lago Baikal. Se você não sabe que lago que é esse, basicamente um terço de toda a água doce no mundo está no Lago Baikal. Um terço. Pega o planeta Terra inteiro. Não estou falando do mar. Não estou falando de água salgada. Um terço de toda a água doce no mundo se concentra no Lago Baikal. A água doce na superfície, tá? Se concentra no Lago Baikal. Aí, meu irmão, nós temos uma série de coisas que vem acontecendo no Lago Baikal. Pra quem não sabe, esse aqui é o famoso Lago Baikal. Olha só. Esse aqui é o famoso Lago Baikal. Ah, mas parece pequenininho esse lago. Meu irmão, esse lago tem mais de 630 quilômetros lineares. Não só isso, tem 80 quilômetros de largura e mais de 1.500 metros de profundidade. Você não consegue contabilizar, tirar foto de uma superfície a outra porque é muito longe. É muito longe. E aí, eventualmente, esse lago congela, esse lago descongela porque nós estamos falando da Rússia. Principalmente na Sibéria. Olha o tamanho do Lago Baikal. Isso é verão na Rússia. Meu irmão, é imenso. É realmente uma coisa, assim, absurda. Você não consegue contabilizar o tamanho desse lago de maneira nenhuma. Ele é imenso. E aí, nós temos aqui uma série de coisas que nós precisamos falar. Olha o tamanho do lago aí, ó. Basicamente, ó. Atravessa umas três cidades, ó. Por inteiro. Olha só pra você ver. Então, nós estamos falando desse lago aqui, ó. Desse lago aqui, tá. Por que que eu vou falar isso pra vocês? Nós temos aqui três relatos de avistamentos de OVNIs e de batalha, confronto de OVNIs com soldados soviéticos. Que é o que nós vamos falar hoje aqui, tá. Essa notícia, ela pertence a um blog chamado TOF3126. Na minha visão, é um dos melhores blogs que existe no Brasil e no mundo, tá. É maravilhoso o trabalho que eles trazem. E aí, cara, a gente começa a ver e a coisa fica bizarra. Por que que a coisa fica bizarra? Vamos pegar um trecho aqui só pra você poder entender, tá. Um dos relatórios mais bizarros ocorreu em 1982. 92, 2002, 2012, 2022. 41 anos atrás. Mais ou menos 41, 42 anos atrás. Durante um mergulho de rotina no treinamento militar soviético. Enquanto navegavam nas águas geladas desse reino aquático, o pessoal da marinha notou figuras anômalas nadando nas suas proximidades. Provavelmente, você já ouviu falar sobre sereias. E muitas vezes você acaba acreditando que isso é uma fábula, é um mito. É como se fosse o mito de Narciso, como se fosse a história do Minotauro. E muitas vezes você fala, as sereias não existem. Só que quando você conhece a história da humanidade, quando você entende quem são os Anunnakis, quando você entende a intervenção desde Suméria, Sodoma, da Líbia, quando você conhece a história do mundo, principalmente a história egípcia, você percebe a intervenção do que para os cristãos é chamado de anjos caídos, ou nefilins. E para o pessoal da ciência, já é comum chamar de alienígenas. O termo correto seria extraterrestre. Agora, eu preciso dizer para vocês que o termo extraterrestre, nascido fora da Terra, ainda que seja o mais preciso para esse nome desses seres, eu posso dizer para vocês que provavelmente todos esses seres são terráqueos. Porque eles nasceram na Terra. Somente aquilo que veio de fora do espaço é extraterrestre. Aquilo que nasceu na Terra, ainda que não tenha formato humano, mas nasceu na Terra, ele é terráqueo. Então, para ser extraterrestre, é só se for Lúcifer, se for o anjo caído, que já existia antes da criação do mundo. Aí, beleza, aí é extraterrestre. Quando você estuda a história dos Anunnakis, você vai entender que, na verdade, esses híbridos que foram criados, esses greys, esses reptilianos, todos esses alienígenas que foram criados, não são extraterrestres, eles são terráqueos. Eles foram criados por um processo de engenharia genética feito pelos sumérios, que, na verdade, os sumérios eram os anjos caídos, aqueles reis e faraós, que queriam criar serviçais que não questionassem a sua autoridade. Porque os homens, eles vão direto para Deus. Ainda que um homem nasça em um ambiente hostil, dificilmente ele vai concordar com 100% daquilo que ele é mandado. Então, muitas vezes, para poder fazer o mal de forma absoluta, a coisa não pode ser humana. Então, nós temos aqui uma coisa bizarra. Por quê? Olha só. Os caras notaram que tinha coisas anômalas nadando na profundeza do rio. Quando a gente fala 50 metros, no caso aqui, olha só. Perplexos, eles observaram, surpresos quanto várias criaturas curiosas se aproximaram deles, apesar de estarem estacionados a uma profundidade de mais de 164 pés. Mais ou menos, eu acho que um pé tem 33, 34 centímetros. Mais ou menos 50 metros. Esses humanoides, o que são humanoides? Seres que se assemelham à figura humana, não usavam equipamentos modernos de mergulho usuais. Cada um deles usava uma roupa metálica, justa e completa, com um aparelho semelhante a um capacete, cobrindo completamente a sua cabeça. Após uma inspeção mais minuciosa, os soldados perceberam que os alienígenas, é o termo utilizado aqui, tinham quase 3 metros de altura. No entanto, os colossais habitantes do lago logo desapareceram de volta ao profundo abismo sombrio. Cara, qual que é a altura do Cristo Redentor aqui? A altura do Cristo Redentor. Deixa eu só ver aqui. 38 metros, altura da Torre Eiffel. Vamos ver. 300 metros, é bem alta mesmo. Muito mais. Olha só. Cristo Redentor tem 38 metros. Cristo Redentor tem 38 metros. E já é alto pra caramba, meu irmão. O Cristo Redentor, se tu olhar a estatura, é quase a estátua da liberdade. Os caras estavam numa altura quase da estátua da liberdade. Olha só. Olha a altura do Cristo Redentor. Olha a altura do Cristo Redentor. Os caras estavam quase na altura da estátua da liberdade, meu irmão. E lá embaixo eles começaram a observar, começaram a observar, esses seres humanoides. que no meu entender são híbridos. São híbridos, tá? E aí foi notificado, a Rússia, o pessoal da Rússia, eles utilizam comunicação via rádio de baixa latência. Eu acho que, tirando o Rússia, eu acho que nenhum outro exército utiliza isso. E olha só. Após essa estranha fuga, o intrigado comandante, o intrigado comandante da equipe russa, ordenou que seus recrutas capturassem um alienígena subaquático. Olha pra você ver, ninguém, nenhum alienígena fez mal para os seres humanos. Nada. Nada. Mas os caras, é sempre assim. Sete mergulhadores entraram no lago glacial e começaram a sua descida angustiante. E aqui eu preciso dizer pra vocês que o ser humano não foi feito para resistir a grandes pressões atmosféricas que se encontram no oceano. O ser humano não foi feito. Se você pegar uma garrafa de água de plástico e você deixá-la apenas com oxigênio e fechá-la bem, quando você começa a descer, você desce 5 metros pra baixo, a garrafa já chupa pra dentro já, meu irmão. O ser humano não resiste a grandes descidas. O corpo humano, pra ele poder se adequar a uma descida de 50, 60, 70 metros, muitas vezes demora horas. Os caras têm tipo, ó, aquela gaiola de tubarão, pra quem não sabe o que é uma gaiola de tubarão, aqui, ó. Gaiola de tubarão. É só pra vocês entenderem, ó. Isso aqui é uma gaiola de tubarão, ó. Deixa eu colocar aqui só pra vocês entenderem, ó. Isso aqui é uma gaiola de tubarão. É mais ou menos assim, ó. Então, essa gaiola, ela é mais pesada do que a água e ela vai descendo. Ela vai descendo. Ela tem um peso na sua borda, tá? Diferente da gaiola de tubarão, ela tem um peso que faz ela descer. E aí, vem um navio e vai, como fosse uma manivela, ele vai desencadeando a gaiola. A gaiola vai descendo devagarzinho. Existe um cálculo que você faz para a pessoa, o mergulhador que tá com o oxigênio, descer pelo oceano e não sofrer a pressão atmosférica. que existe um cálculo que é feito. E aí, o que acontece? Você vai descendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho e quando você chega lá embaixo, demora tipo umas duas, três horas porque muitas vezes só para o seu corpo se adaptar a 50 metros já vai umas duas, três horas. Então, assim, tem casos de náufagro de navio, velho, que o negócio foi bizarro. Tipo assim, o navio afundou e só a ala do cozinheiro sobreviveu. Eu não sei se vocês sabem disso aqui, ó, cozinheiro sobrevive a náufrago. Deixa eu ver se eu coloco a imagem aqui para vocês verem. esse cara aqui, ó, o navio do cara afundou debaixo do oceano, foi uma, ele não foi para mil metros abaixo, ele foi para mais ou menos uns 150 metros abaixo e aí gerou um bolsão de ar naquela região e o cara ficou ali uns 14 dias, velho, sobrevivendo ali, parado ali, sobrevivendo ali. Puro por milagre, algum, olha só, o oceano, meu irmão, é imenso, por algum milagre, mergulhadores foram fotografar a natureza, os peixes, foram fazer uma aventura e encontraram, velho, um navio naufragado e o cara estava vivo lá dentro. Para tirar esse cara daqui de dentro demorou 3 dias, só porque o cara ficou 14 dias numa compressão de ar. Aí para tirar esse cara demorou 3 dias, o cara ficou dentro de uma câmera 72 horas, imagina, 72 horas. Se puxasse o cara para cima de uma vez, o cara explodia, o cara explodia, porque o corpo do cara foi comprimido nisso. Então assim, é uma coisa lenta, eles puxam um metro, aí esperam uns 40 minutos, puxam mais um metro, esperam uns 35 minutos, esperam uns 50 minutos, observam, colocam um medidor de pressão arterial e vão vendo se o cara está bem. Então para tirar esse cara dali, demorou 3 dias. 3 dias que esse cara ficou no fundo do oceano. Pois bem, falando isso para você, a galera aqui, a galera aqui, basicamente, eles desceram por aquela gaiola que parece a gaiola de tubarão. Então você imagina, o tempo que demora para os caras alcançarem a mesma distância do Empire States, do Empire States não, da Estátua da Liberdade, a mesma distância. E para piorar, piorar, eles tiveram aqui mais fundo ainda, mais fundo ainda. Então olha só, logo após navegar em um elevador de temperaturas, em declínio, várias entidades surgiram, esses seres aí surgiram, tá? Um dos mergulhadores tentou pegar uma espécie sobrenatural com uma grande rede. Se você analisar aqui, existe uma, olha só, rede, rede de pesca, com tiro, quer ver? Eu não sei se vai aparecer aqui, existe um tipo de rede de pesca que você atira, aqui não vai ter, mas você pega a rede de pesca, você atira ela e ela, com muita força, ela vai na direção do objeto, e tenta capturar aquele objeto. Os caras tentaram fazer isso lá. E aí, voltando aqui à imagem para você poder entender, olha só, os caras tentaram capturar um desses caras com essa rede. Naquele mesmo momento, o inferno desabou para o grupo de desavisados, marinheiros russos e de repente os não humanos que são considerados alienígenas, reagiram disparando ondas de sonar intensas. Uma força poderosa deixou todos os membros da equipe de mergulhadores inconscientes. Os caras têm um dispositivo que apertou, os caras ficam inconscientes e os impulsionou rapidamente para a superfície. Então, você imagina a compressão de ar e mandando os caras lá para cima. Catapultar para cima a partir de profundidades de pressões extremas podem ter efeitos devastadores em nossos corpos, resultando em uma condição geralmente chamada de The Binds. Três membradores do esquadrão ficaram gravemente feridos, mas não sucumbiram a esse impacto de subida vertical muito rápida. Os demais companheiros precisavam ser transferidos imediatamente para uma camada de descompressão. Então, olha só para tu ver, meu irmão, olha só para tu ver. Os caras atiraram uma frequência, mandou os caras para cima e evidentemente houve uma descompressão de ar muito forte e aí os caras já estavam inconscientes e chegaram lá em cima em estado grave, estado grave correndo risco de morte. Infelizmente, havia uma câmara de descompressão na região e foi projetada para apenas duas pessoas por vez e tinha quatro caras lá embaixo ainda. Por puro desespero, quatro homens entraram simultaneamente na tentativa de salvar as suas vidas. Tragicamente, esse esforço de última hora não foi como planejado e três indivíduos morreram como resultado da decisão precipitada do seu superior. Aqueles que sobreviveram à terrível provocação ficaram com deficiências que alteraram as suas vidas. Ou seja, o cara fica cego, fica surdo, o cara para respirar ele vai ter que usar um tubo de oxigênio. É desse nível, o cara que subiu 50 metros de uma vez, ele vai ter que usar algum aparelho. Então, assim, olha que bizarro, bizarro. E aí tem algumas fotos lá no céu do Lago Baikal em 2009. Olha que apareceu no céu do Lago Baikal em 2009. Não só isso, nós temos essa imagem aqui também. Fora o disco voador que apareceu lá também que eu vou falar. A NASA divulgou fotos tiradas do Lago Baikal desde a Estação Espacial Internacional em 2009 enquanto sobrevava a região. Alguns acreditam que mostraram um OVNI. Cara, tipo assim, com cerca de 5 quilômetros de diâmetro. Meu irmão, pensa comigo uma coisa, raciocina comigo uma coisa. Se você fosse um alienígena e você quisesse se esconder na Terra, para onde que você iria, adiantaria você se esconder na floresta? Porque a civilização vai construir satélites. Adianta você se esconder na floresta? Não. Adianta você se esconder dentro das montanhas? Também não. Por que não adianta você se esconder dentro das montanhas? Porque, cara, se você já estudou os relatos que eu trouxe aqui, inclusive de brasileiros que lutaram contra reptilianos na Colômbia, meu irmão, os caras mandam armas que penetram as montanhas. As montanhas. O nível tecnológico é esse. Míssel, eles fazem um pequeno furo, o míssel penetra ali no negócio e ele eclode lá dentro. Tanto é que tem arma que destrói bunker, cara. Olha só. Arma que destrói bunker. olha só. Tem arma, meu irmão, que tipo assim, os caras colocam ela já não é novo. Os caras constroem bunker de 100 metros para baixo. Meu irmão, tem arma que é um míssil. Ele é projetado para quebrar o bunker. Ele é projetado. Eu não sei se vai ter imagem aqui, mas tem arma que ela é projetada para destruir bunker. Projetada. Então, o que acontece? se você fosse um alienígena, pensa comigo uma coisa. Esconder dentro das montanhas não é uma atitude muito sensata, muito inteligente, visto a tecnologia que a raça humana pode chegar. Você se esconder na floresta, meu irmão, também não. É uma estratégia inteligente. Você construir o seu complexo no meio da Europa, numa região plana, você nunca vai ter sossego. Você precisa pegar regiões extremas onde seres humanos não sobrevivem. A regra é essa. A regra é essa. Regiões extremas onde o ser humano não sobrevivem. Tipo assim, Antártida, borda da Antártida, o ser humano dificilmente vai sobreviver ali pegando menos 60, menos 70 graus sem energia elétrica. O ser humano não sobrevive ali não. Ali é um bom lugar para você ficar. agora é muito longe. Pegar a Antártida e ir para a Europa, você vai atravessar meio mundo só para você chegar no seu destino. Então, às vezes, você quer estar próximo de tudo, mas ao mesmo tempo isolado. Então, você tem que pensar o seguinte, o ser humano não consegue ir para baixas temperaturas. Hoje em dia, tem submarino que consegue chegar a baixas temperaturas, umas profundidades também. A profundidade desabstaz. Só que esses submarinos, meu irmão, você pode ver, muitas vezes eles não aguentam. Teve um caso agora, ó, submarino, que eu ia, submarino, é, perdido, olha só. Teve um caso recente agora, cara, recente, eu não vou lembrar o nome, desse cara aqui, ó, os caras com esse submarino aqui, ó, não conseguem, tipo assim, o oceano, cara, é um lugar assustador. Coloca na sua cabeça que nós só descobrimos 20 a 30% dos animais na Terra. Ano após ano, eles descobrem animais, os caras vão para o Amazonas ali, descobrem animais que nunca antes foram catalogados. Ano após ano, eles estão descobrindo novos animais. Agora, imagina o oceano, que a profundidade chega às vezes 12 mil metros, o oceano que um submarino fica na faixa de mil metros de profundidade, mas tem 12, entendeu? Então você, porra, como é que o negócio desse consegue? Não existe na tabela periódica, tirando a água, que a água não se comprime, não existe na tabela periódica nenhum metal, nada que consiga resistir a uma pressão de 3, 4 mil metros, vai. Mesmo utilizando a engenharia, utilizando o que você quiser, física quântica, não existe, não existe. você vai ter que anular a gravidade, o campo orbital. O disco voador, ele não respeita as leis da física. Deixa eu voltar o foco da câmera aqui. O disco voador não respeita as leis da física. E por não respeitar as leis da física, também não respeita as leis da física lá embaixo. Então, para você conseguir chegar a uma certa altura, você tem que ter uma tecnologia que anule a pressão atmosférica, anule a gravidade. Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Por isso que dizem que é mais fácil ir para Ludo do que chegar no fundo do oceano. Então, se você for um alienígena, qual o lugar melhor para você se esconder e ao mesmo tempo estar bem localizado? É justamente no fundo de um oceano, no fundo de um lago. É essa região, no fundo do oceano, no fundo de um lago. Porque pode passar 100 anos que a humanidade não vai ser capaz de chegar até lá embaixo. Primeiro que a água, eu não sei se vocês sabem disso, mas sinal via rádio, sinal via telefonia, sinal de 4G, sinal de satélite, nada consegue passar a água. Tem 50 metros de água, você não passa, o sinal não passa. Então, toda comunicação tem que ser via cabo. E não é porque é cabo, né, velho? Não é porque é cabo. Então, você imagina, comunicação não passa. Nenhuma frequência passa. Já começa por aí. Nenhum material na tabela periódica consegue ultrapassar. Então, a coisa, ela é sinistra. E aí nós tivemos, nós tivemos aqui, para vocês verem, esse relato dessa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ela é colossal. Por quê? Porque o lago, ele fica em, na Rússia, na Sibéria, e, de repente, começou uma quebradeira, lá no lago. E aí apareceu essa imagem mais escurecida, no formato de círculo. Ou seja, dando a entender um OVNI numa perspectiva, numa distância de 5 quilômetros. imagina um OVNI, cara, de 5 quilômetros, meu irmão. Olha, parece uma nave-mãe, uma nave-mãe, uma arca. Parece uma arca, cara, uma arca. Então, você imagina que isso aí está lá embaixo, velho. Mas, aqueles seres que estão ali, fazendo, eu acredito que devem ser soldados, soldados que estão ali, né, talvez organismos biológicos com inteligência artificial, talvez, sei lá, alguma coisa super tecnológica que está ali impedindo as pessoas de irem para o fundo. Vai que você vai afundando, afundando, afundando no lago e você está de cara com um disco valador de 5 quilômetros. Meu irmão, bizarro. Então, você tem uma barreira ali que são soldados que ficam ali protegendo o perímetro. E deve ter mais, não deve ter pouco não, deve ter muito. Então, nós tivemos o primeiro caso que foi esse, dos casos tentando capturar esses alienígenas, a foto da NASA e nós tivemos um caso do abate de um caça russo, cara, no lago lá na Sibéria, nesse lago, cara, Baikal, que foi esse caso aqui, só para vocês poderem entender, deixa eu pegar, só para vocês entenderem aqui, um jato TU-104, olha só, jato TU-104, para quem não sabe o que é isso, esse jato russo estava sendo perseguido por um OVNI, o cara, isso aí na caixa preta, o cara estava perseguindo, estava sendo perseguido por um OVNI, estava sobrevoando e foi perseguido por um OVNI, geralmente esse tipo de jato foi usado em âmbito comercial, mas a maioria das vezes esse jato ele é militar, e cara, esse jato foi perseguido, ao longo das épocas o lago Baikal não foi estranho a inúmeras e misteriosas atividades ufológicas, olha só, durante o final da década de 1950, um jato TU-104 caiu no lago depois de ser perseguido por um veículo metálico desconhecido, o piloto frenético transmitiu uma mensagem perturbada aos controladores de tráfego aéreo informando desse suposto ataque, então não é a primeira vez não meu irmão, tu começa a pesquisar o lago Baikal tipo assim, é a imagem no céu que aparece, imagens estranhas, fenômenos ufológicos aparecem no céu, tipo assim, é uma região bizarra, bizarra, e aí o que acontece, os militares, toda vez que acontece um relato de alienígena, a maioria dos militares eles são obrigados a não relatar o que foi visto, sobre pena de severa punição, tipo assim, militar com 35, 40 anos, passou 40 anos depois, esse cara está com 85 anos, 84, o cara já está no asilo meu irmão, os filhos já morreram, ou se não morreram os filhos já estão longe, só sobrou o cara, o cara já não tem mais casa, não tem mais nada, aí o cara, não tem mais nada a perder, se o cara vier ali me matar, eu já vou morrer daqui a um mês mesmo, daqui a um ano, o que o cara faz? o cara vai dar entrevista numa rádio, bota a boca no trombone, é o que os caras fazem, já estão para morrer mesmo, é o que eles fazem, e relataram esses casos aí, de alienígenas, agora, qual que é o ápice dessa história, será que são alienígenas mesmo? Será que não são híbridos, criados, no passado, numa era pré-diluviana? Cara, se tu estudar a história do mundo, você vai saber que a maioria desses seres buscam refúgios nas profundezas do oceano ou nas profundezas em cavernas debaixo da terra, mas cavernas essas cujas saídas ou são em montanhas escondidas ou são no oceano ou em lagos, é a maioria das vezes, toda vez que tem relato de alienígena, a maioria das vezes tem algum lago, algum rio, alguma coisa assim, então o que eu falo para você é o seguinte, isso é só o começo, existe um livro da KGB que fala que já foi computado mais de 64 espécimes de alienígenas ou de híbridos, ou de híbridos, que são aqueles seres mitológicos do passado, então é óbvio que nós não estamos sozinhos na terra, só que esses seres, eles possuem a tecnologia que eles tinham na era prediluviana, anulador de gravidade, anulador de leis da física, esses seres não envelhecem, são eternos e são puramente maus, provavelmente esses seres ali não quiseram caçar confusão com o exército, ah não, deixa os caras em paz e vão embora, mas, quando veio a atividade hostil eles dispararam, só que meu irmão, isso é o de menos, você não sabe o que acontece lá embaixo, lá embaixo, você não sabe o que esses seres estão fazendo, tem um disco voador de 5 km, o que eles fazem lá dentro, que tipo de atividade que eles fazem lá dentro, será que os caras estão fazendo churrasquinhos escutando MC4, não né campeão, não né, provavelmente eles estão fazendo alguma coisa, bomba nuclear, bomba, essas bombas aí é fichinha, fichinha, perto desses discos voadores, fichinha, meu irmão, os caras anulam a gravidade, e aí, eu falo para você, esses seres só não nos atacaram até hoje, só não nos atacaram até hoje por intervenção de Deus, porque a raça humana não tem tecnologia para bater de frente com esses seres, não tem, impossível, esses seres provavelmente amando de Deus anjos, da mesma forma que existem anjos caídos, tem anjos do bem, da mesma forma que existem discos voadores de anjos caídos, existem discos voadores de anjos do bem, eu vou falar, só se for intervenção de Deus, é só você ver batalha de Nuremberg que você vai entender o que eu estou falando, só você ver batalha de Nuremberg que você vai entender o que eu estou falando, então basicamente alguma coisa bruta está rolando lá, é tipo o Lago Vostok, alguma coisa bruta está rolando lá e a galera não vai comentar, mas comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, é importante a gente debater sobre o assunto, comenta aqui embaixo, deixe a sua opinião, é claro, fortaleça aqui o nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos, se quiser conhecer o meu trabalho, confere os links aqui embaixo na descrição, tá bom? Fique na paz.